E o Papa Francisco, olha só que legal, visitou uma loja de discos no centro de Roma e surpreendeu a todos. Na saída, o Santo Padre ainda ganhou de presente um disco de música clássica. Na noite de ontem, por volta das 7 horas, o Papa Francisco surpreendeu a todos ao visitar uma loja de discos no centro histórico de Roma, perto do Panteão. Durante 10 minutos, saudou a proprietária e abençoou o local, que foi recentemente reformado. O vídeo foi feito pelo jornalista Javier Martinez, da agência de notícias Homer Reporters. O pontífice era um antigo cliente do local e frequentava quando ainda era arcebispo de Buenos Aires. Toda vez que vinha à capital italiana, Jorge Mário Bergoglio se hospedava próximo à Stereo Song. Ao sair, ganhou de presente um disco de música clássica. A proprietária afirmou que o Papa é um cliente antigo e que a visita desta terça-feira foi belíssima e repleta de humanidade. Só recordando que o pontífice já saiu do Vaticano para as visitas como esta. Em 2015, foi a uma ótica também no centro histórico de Roma para trocar a armação de seus óculos. Em 2016, foi ao ortopédico e a loja escolhida ficava, desta vez, mais próxima do Vaticano.